Fala galera! Alguns ciclistas estão relatando alterações em alguns modelos de bikes. As mais recentes foram as ódios 7.1, 7.0 e Hacker HDS, que estão vindo com freio Absolut no lugar do Shimano MT200, possivelmente pelo modelo HDM310. No site da marca é dito que elas podem sair com Shimano ou com Absolut. Música Até o momento da gravação desse vídeo, o modelo 7.2 é o único da marca que se mantém exclusivamente com os freios Shimano MT200. Música Bom, como vocês devem imaginar, isso é uma consequência do desabastecimento do mercado de componentes. Com a pandemia, a demanda por bikes chegou a dobrar e a produção não foi capaz de acompanhar esse ritmo. Toda uma cadeia logística foi afetada ao redor do mundo, desde a matéria-prima, a produção e a distribuição de peças. Até mesmo porque a grande maioria dos componentes utilizados aqui no Brasil são importados. E não diferentemente daqui, os países fabricantes também tiveram aumento na demanda. Sobre a Fabricação Nacional de Bikes, a Associação Brasileira de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares, a AbraCiclo, informou que os fabricantes do Polo Industrial de Manaus tiveram um volume de produção 27,7% menor que em 2019. Entretanto, a demanda chegou a ser 50% maior para esse mesmo período e chegou a ter um pico de 118% no mês de julho para as bicicletas de entrada de R$ 800 a R$ 2.000. Então, para marcas como a hoje atenderem essa demanda dos lojistas, isso só será possível com algumas adaptações. Particularmente na questão da troca desses freios, eu acho que não haverá perda na qualidade. Até porque é um modelo de entrada da Shimano e a marca Absolut tem produzido cada vez melhores componentes. Então é isso pessoal, se vocês souberem de mais alguma bicicleta do nosso mercado que teve alguma alteração por causa da falta de peças, deixe aqui nos comentários. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o like e compartilhar esse vídeo. Valeu e até o próximo!